Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal Quilometrados, né, o canal a gente já falou sobre o que se trata, porém, se você que é novo, né, a gente trata sobre carros, motos, motores e games, né. Rapaziada, é o seguinte, se é tarde da noite, tô falando até baixo, é, terminei de montar o Satsuma, né, como vocês viram aí no vídeo anterior, e fiz a regulagem, caso alguém queira saber como é que faz essa regulagem aí, eu posso tá gravando em vídeo, tá, porém, vou acelerar o processo aqui pra gente levar o carro no mecânico, pra tá colocando a roucage, né, arranquei os bancos, né, me organizei a garagem aqui, então arranquei os bancos, deixa eu pintar esse capô logo, antes que eu esqueça, né, porque senão vai começar a bugar o mecânico lá de novo. Aí volta, o carro volta com duas cores, né, então eu coloquei o queijo, vou colocar o penhão de pista, né, e bora testar aí pra ver se dessa vez ficou bom. O carro tá recém montado, tá, rapaziada, então eu peguei o save de quando eu montei o carro, e vamos levar uma caixinha de ferramenta também pra não esquecer, né, meu. Então, o carro tá recém montado, tá, é, e já foi pro carburador de, pro carburador de corrida, né, então vamos ver se dá bom, né. E outra coisa, rapaziada, eu instalei o NIT, por quê? É, por causa do rachinha, né, velho, então eu dei uma pesquisada e tal, né, eu não quero, eu não quero pegar, vim aqui no, né, no, no MS Turner, por exemplo, se você quiser, né, como o brother pediu pra explicar pra ele, só vou mostrar rapidinho, você vem aqui no MS Turner, se você fizer aqui o seu Satsuma de 300 por hora, você vem aqui aí em Guinea, aí você muda esse 1 aqui pra 2, tá vendo, eu gosto de deixar no 1, porque eu gosto do, do Satsuma, né, original, mas você muda esse aí pra 2, você vai ter um Satsuma Power Punk, e, depois chegando lá no mecânico, senão a gente vai chegar atrasado, eu mostro como é que rebaixa, né, o, o Satsuma, então, esse vídeo eu tô gravando agora de noite, porém, é, apurar calma, né, pra não acordar todo mundo, né, meu, com o domínio aqui, daqui a pouco eu vou começar a receber reclamações por inscrito, né, mano. E vamo que vamo, né, mano. Vamos soltar o freio, vamo, vai, fala ela, mano. Vamo tentar ir no apurar calma, vamo bater ele, eu vou falando um pouco por causa do, por causa do escapamento, rapaz, se eu falar alto, já sabe que dá ruim, né, meu, tá tardão, velho. Mas consegui terminar ele hoje, porque aí sempre importa, né. Bem-vindo aos nossos inscritos aí, que eu vi que uma rapaziada se inscreveu, muito bem-vindo, né. Meu, fica com a gente aí, interage com a gente, porque eu respondo pra todo mundo, como vocês podem ver aí nos comentários. Então, nessa primeira parte não vai ter salve, porém, esse vídeo vai ficar longo. É, o salve vai vir na parte 2, vai vir no mesmo vídeo, né. Porém, o outro vídeo eu vou gravar só, a parte 2 eu vou gravar só amanhã de manhã. Então, provavelmente estarei com outra roupa. Não estranhe se na hora da virada do vídeo eu estiver diferente. Se bem que se estiver frio eu vou estar com essas mesmas três glúgulas que eu estou agora. Então, a gente está ali, ó, no 13.2, 13.3 está bom pra caramba, né, velho. É a regularização ideal. Eu instalei o litro, eu não gosto de usar, mas se for necessário na hora do rachinho, nós vamos dar o litro, velho. Ó, nós vamos dar o litro, velho. Desculpa, vizinho. Ainda bem que eu jogo de fone, velho. Se não, eu fiz, mano, fiz uma regia, né. Não está dando pra pôr o cinto, rapaziada, mas quando a gente for buscar o... Quando eu for buscar o Satsuma, eu levo o cinto. Eu preciso levar mais alguma coisa que eu não lembro o que era. Mas eu pensei nisso no caminho, né. Vamos dar uma testada nele agora aqui na... Ó, uns doidos não estão aí, né. Não sei nem que eu não sei nem que eu não sei nem que vai dar tempo, mas vamos dar uma testada nele agora na rodovia, né. O zão acabou de passar. Essa parte aqui, velho, eu não sei o que que acontece, porque essa parte sempre me buga, mano. Sempre dá esse lagzinho aí. Sempre aparece nos vídeos também, mano. Tá vindo o carro ou não, vamos embora. O Satsuma é, não, o Satsuma é vinda, né, velho. Olha a rapidez que a gente chega na ponte, mano. A gente vai chegar na ponte em dois minutos. Então tá com o carburador de corrida, tá tudo regulado, lógico, né. Vou virar o ponteiro aqui, vamos ver se ele batear no final. Mas, ó, pode ver que a quinta dele já não perde. Então, a regulagem é muito simples, mano. Não tem muito o que fazer. É assim, ó. Você vai regulando os quatro parafusos. Você pega primeiro, você aperta eles inteiros. Apertou o parafuso inteiro, abatou aí e... Não, tão virando, tão virando o... Se ligar o nitro, velho. Aí ele deslancha mesmo, ó. Mas a gente não tá com o pneu bom pra isso, né, velho. Tamo com o pneu de rali, né, então... Vamos mandar, vamos colocar o pneu bom ali. Aí a gente brinca de ligar o nitro depois, entendeu? Mas já tá bom, a velocidade tá ótima. Vamos que vamos. Eu vou chegar aqui no mecânico, mandar fazer o serviço e parar o vídeo. Não, parar o vídeo não, né. Vamos parar a metade da gravação por enquanto. Porque eu quero tratar ele no maior carinho, no maior cuidado, né. Mesmo com esse pneu de terra, velho. É o pneu que eu não gosto, né. Que é o pneu que ele... Que ele... Que no caso, né, a gente coloca pra fazer a ralinha, velho. Mas eu não acho que é um pneu muito bom, não. Eu gosto mesmo do Cooper Cobra, velho. Vamos ver se deu tempo, tá. Ah, não, eu mudei. Era domingo, eu mudei o dia pra segunda. Mas como... Como quando você muda o dia, os caras continuam aqui, velho. Então, entendeu? Então... Bora lá no mecânico. Tô tentando falar o mais baixo que eu posso, mas é o meu jeito, não adianta, velho. Eu tô aqui, velho. Olha lá. Como já me chegou as merda na inspeção. Mas quem sabe agora ele é feliz, né, velho. Então aqui, ó. O queijo está. Beleza. Aqui eu não vou mexer na relação pra ele não mexer com ela de novo. Vamos deixar do jeito que tá. E vamos colocar o Cooper Cobra. Já era. Cinco mil. A gente tem oito. Beleza. A gente vai ficar com a grana. Né? Obrigado, mano. Então, eu vou pegar o carro dele. Vou lá pra cidade. Vou lá pra casa. E esperar a ligação dele. Tá bom? Daqui a pouco vai ser a segunda parte. Obrigado, obrigado. Não, eu não vou nem falar obrigado, velho. Porque eu vou emendar um vídeo no outro. Então é o seguinte. Daqui a pouco voltamos dentro de casa. Bom, rapaziada, voltamos, né. E como prometido, voltamos dentro de casa. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, né. Eu vou deixar vocês aí na cabeça do mapa. E vou tá mandando salves e respondendo as perguntas aqui do pessoal. Olha, eu vim com o carro do mecânico pra cá. Então aí tá o mapa do jogo, né. Eu quero mandar um salve pro Jonathan, né. Jonathan, salve maroto, velho. Fica com a gente, brother. O Jonathan não tem canal no YouTube, então ele não consegue tá comentando, né. Eu ainda não respondi os comentários da galera, velho. Então, Jonathan, fica com a gente. Acabei de acordar, velho. Salve pra Dri Gamer, né. Dri, da hora. Tá comentando nos vídeos também. Obrigado, velho. Continua com a gente aí. Obrigado mesmo, sem palavras. Pro Emerson, que tá sempre presente, né, meu. Primeiro cadeia leve. Dó. Dó,inho que dá meu ovo, mano. Tamo junto, velho. Um salve pro Michael Douglas. João Otávio aqui. Mais um vídeo top do melhor YouTuber. Ô, mano. Obrigado, velho. Eu sou customizador, mano. Mas aí, obrigado pelo YouTuber. Valeu, valeu, velho. Obrigado, João Otávio. Sem palavras. Dudu Vlogs. Tá sempre presente também. Obrigado, Dudu. João Gamers. Salve, mano. Da hora. Fortex. Tá ali o que dá. Os caras tão fos. Os caras tão tudo troll, né, mano. Pera aí que eu já vou descendo. Salve pro Lous. Ó, o Lous colocou o link dos mods aí. Pelo jeito eu vi agora aqui, tá. É, um salve pro Guilherme T. Da hora, Guilherme. Obrigado, velho. Puxicão, né. Arranha a mãozinha toda. Arranhei, velho. Arranhei a mãozinha inteira, mano. Pro Eduardo. Pro Carlos Eduardo, né, mano. Falou que a... Que a... Que a... Que a live foi bagaceira. Foi mesmo, velho, né. Pro Jonathan, mano. Não tem pergunta. Quando tiver, vou responder, ó. Pro Jonathan Sobreira, né. Vigilometrado. Vê meu carro, por favor. Demorou, irmão. Só mandar pra mim, ó. O meu e-mail. O meu Facebook. Tão na descrição. Não na descrição do vídeo. É só entrar no Face lá. E me manda. Me manda pro privado lá. O seu save. Eu vejo o seu carro. Eu mexo nele. Te devolvo ele zerado, velho. Tava pro extremo. É... Olha o extremo. Obrigado, extremo. Deixa o like pra fortalecer o seu canal. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Sem palavra, né. O RT falou que agora ele tá bem tranquilo. Percebi. Porque não deu ruim, né, RT? Obrigado, mano. Aquele salve pra você. O Leandro Sabino perguntou por que o mapa tá deserto. Leandro, é o seguinte, velho. Quando eu tinha computador, o PC fraco, velho. Quando eu montei o PC, né, no caso. Eu fui meio trollado. Porque eu não manjava muito de PC. Então, eu comecei jogando. Desativando as árvores e as casas necessárias. E acostumei, velho. E assim, eu gosto mais porque hoje, né. Hoje dá pra jogar com tudo ativado. Porém, eu gosto mais porque o jogo, pra mim, fica mais limpo e tal. Eu curto mais, tá ligado? E o pessoal gostou também, velho. Por isso, sua resposta aí. É... O Dudu falou pra não falar o nome daquele cara, né. O que? O caso é o RT, né. Salve pro RPM. Aí sim, né, pão. Eu vi agora, velho. Tamo chegando nos mil inscritos, velho. Muito obrigado pra todo mundo. Sem palavras, bem-vindo pra todo mundo que tá chegando, né. O Gustaf, Gustaf FF, que falou. E pro JK Gameplay, que tá sempre presente, né. E é isso aí. Vamos lá, senão o vídeo vai ficar mais longo. Que... Não sei o quê. Então, aqui, rapaziada. Eu vou fazer uma demonstração. Pro nosso parceiro que pediu, né. Pra tá mostrando como é que rebaixa o Satsuma. É o seguinte, meu brother. Você vai... Você vai... A primeira coisa que você vai fazer é baixar o MS Turner. Eu vou deixar até o link na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link do mod aí pra você. É esse cara aqui, ó. Tá? Beleza. Baixado o MS Turner. No caso aqui, ó. Vamos mexer na... Eu já mostrei aqui em outros vídeos. Você não tá... Você não tá pegando a visão, hein. No caso aqui, a gente já vai mexer na... Na Raikos 5. Que é aqui, ó. É a nossa vanzinha, né, velho. Eu já tenho a minha configuração. Então, se eu der um load, ó. Ela já baixa, né. Já... Já vai com as rodas e tal. Beleza. Se por acaso, né, velho. Se você quiser mexer na parte do Satsuma. Você vai vir em Satsuma aqui, né, ó. Clica nele. Vai aparecer, ó. Satsuma. 557 quilos. 2, 4, 8. Porém, a gente não vai mexer. Eu não gosto de mexer no Satsuma. Mas você quer baixar ele? Demorou. Você vai vir aqui, ó. Em suspensão e rodas. Beleza. Você vai mexer na frente. E você vai mexer em modificar posições. Você só vai mexer no Y, velho, ó. O Y sobe e o Y desce, entendeu? Aqui, no caso, você tá mexendo na traseira. Se quiser deixar pregadona, você deixa. E a traseira, né, a mesma coisa. Aqui o Y vai, o Y sobe e o Y desce. Se quiser andar assim, velho, ó. Dá aquele jeito, mano. Aí você que sabe, tá ligado? Dá pra andar de qualquer jeito. Só vai ficar travando, né. Eu gosto. Eu gosto do jeito que, né, meu. Eu gosto desse jeito aqui, ó. No caso, ela deu uma bugadinha pra dentro da terra. Mas ela volta, tá vendo? Pronto. Gosto desse jeito aí. Mas tá aí respondida a sua pergunta. Rapaziada, eu dei uma enrolada aqui. Pra ver se o mecânico ligava. O mecânico não ligou, né. Eu vim com o carro dele pra casa. Eu não vou esquecer de levar o cinto, né. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tô falando baixo, porque agora também é muito cedo. Ontem era, né. Eu tava gravando a primeira parte. Era de noitão. Agora acordei cedão, velho. Pra gravar a segunda. Então, nós vamos levar o cinto, né. Porque a gente instalou a roucagem. Vamos colocar o cinto aqui no porta-mala. Pra não esquecer. E vamos colocar... Vamos colocar aqui mais. Que eu vou precisar... Ai, rapaziada. Eu fiz a inspeção, mas não coloquei as placas. As placas eu deixei aqui. Eu gravei o vídeo da inspeção. Porém, velho. O vídeo ficou sem áudio. Deixa eu só confirmar aqui. Que eu só não tô falando sozinho, não. O áudio tá... O áudio tá constando, né. Mas numa dessas aí eu falei... Tudo isso é até agora, velho. Acontece, mano. Acontece. Você que faz vídeo aí, você sabe que, meu... A gente perde cada vídeo da hora. Mas acontece. Bom, por enquanto acho que é só isso que eu tenho que levar. Eu vou deixar aí. E... Vamos fazer aquele kiu-juku que eu ainda não... Não... E... A gente vai precisar fazer dinheiro, né, velho. Afinal, a gente... A tarde, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês o método do vídeo da tarde ou da noite. Porque agora começou a ficar enrolado, velho. Começou a entrar uns carros pra me fazer aí. Então eu tô ficando enrolado, velho. E é o seguinte. É... Não, é, meu. A loja final de ano, o bicho pega. Então, velho. Então... Eu acabo meio que me enrolando. Então eu não sei se eu vou estar conseguindo trazer os três vídeos por dia nessa época do ano, entendeu? Porém, né, velho. É... Eu vou fazer de tudo aí pra que isso aconteça. Pode ficar tranquilo, né? Bom, o kiu-juku tá pronto. Agora a gente vai aqui, ó. Puta, a gente não vai ter garrafa suficiente, velho. Vamos. Bem aqui, ó. O problema só é que eu não tomei os sucos, né, mano. Mas tá bom. Então, enquanto a gente enrola aqui pro... Pro mecânico ligar, né, velho. A gente vai fazendo o kiu-juku. Tomara que dessa vez, né, mano. O mecânico, o bebão gosta do kiu-juku, velho. Desculpa aí, o vídeo tá meio silencioso, velho. É que vocês estão ligados, né? Tá cedo. Que a gente já passou, já virou kiu-juku. Bora pro próximo, né? Aqui tá vazio, ó. Muito legal, né, que os caras mexeram na parte do barulho aí. Que pode ver, né? Essas otimizações, a gente não percebe, mas tem muita coisa agora que faz sentido. Por exemplo, né, os barulhinhos que eles estão fazendo. O jogo tá fazendo, tá diferenciado, né, velho. Agora a gente consegue saber quando tá sendo feito o kiu-juku e quando não está sendo feito o kiu-juku. Então é muito legal, né, velho. É muito bacana isso daí. É sensacional, né? Aqui vamos, beleza. Mais um kiu-jukuzinho, né? No caso, pra quem não sabe, dá pra vender até... Dá pra vender até 20 kiu-juku ao mesmo tempo lá pro bebão, né? Eu tentei vender mais, não consegui. Parece que o contador parou, velho. Mas não sei, não sei se foi só no meu caso. Eu acabei não tentando mais, entendeu? Mas o contador lá parou, velho. O contador não continuou, não. Então, esse suco, mano, deve ser detergente, velho. Porque o negócio dá sede, velho. Deve ser... Não deve ser suco. Deve ser detergente porque o válido dá uma sede. Olha lá, o personagem tem sede e tem vontade de mijar. Então, mano, esse suco não é. Preciso arrumar ali, rapaziada. Ainda não deu tempo, né? Como eu disse aí, eu tive que começar nosso CB de novo. Chegar na parte da onde a gente parou, né? Beleza, beleza. Aqui já foi. Vamos ver aqui o que a gente tem, né? Se a gente tem algum vazio. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Eu não esperava essa repercussão. É o que eu falei, né? Eu tenho o canal aí tem um mês, velho. E, meu, eu não esperava essa galera toda. Eu não esperava mesmo essa repercussão toda, rapaziada. Ontem eu desliguei o computador. E o crescimento é diário, velho. Eu tenho só a agradecer a vocês, né, meu? Vocês que estão aí falando para os amigos e o caramba. Para os gamers, né? Que, meu, o legal é que a gente só tem gamers. O legal é que a gente só tem gente que gosta mesmo disso, né? Porque, como eu já disse também, tudo que está vendo aqui, você já viu, né? E outros canais. Porém, a gente está trazendo uma série para o pessoal que vai começar agora. Quando o My Summer Car for lançado, né? Que ele for divulgado. Muita gente não conhece o My Summer Car ainda. Porém, a hora que ele for lançado, que ele for divulgado, é um jogo que vai estourar. E muita gente vai precisar... Vou matar essa... Vou saciar essas necessidades básicas aí. Que montando o carro, velho, pela primeira vez, eu morri de desidratação, velho. Eu não sabia. Ele não avisou, mano. Eu simplesmente estava lá no carro mexendo, instalando o carburador de corrida, né? E o personagem... Começou a musiquinha do demônio, né? Vocês estão ligados. O negócio é assim mesmo. Então é isso, rapaziada. Vamos esperar o mecânico ligar. Ele não ligou ainda, né? Levamos o carro para ele. Eu mandei o salve e expliquei aí, né? Como é que está fazendo para se rebaixar o Satsuma. O outro... O outro mod, né? Não está pronto ainda. Porém, a gente vai ter que esperar, né? E a tarde eu vou mostrar para vocês como pegar dinheiro emprestado sem ser pelo MS Tune. Ele tem que ser por esse cara aqui, ó. Entendeu? Porque aqui, ó. Pelo Cheatbox, você vem. E coloca dinheiro. Eu vou mostrar para vocês que tem um banco agora na cidade, entendeu? Então, a tarde... A tarde, antes de buscar o Satsuma, fica ligeiro aí que eu vou apresentar para vocês o banco na cidade. O banco... O nosso... O banco da Finlândia, velho. Beleza? Então, beleza, beleza. Obrigado, obrigado para quem acompanhou o vídeo aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Eu respondo. E para o brother que mandou lá. Olha aquele solzinho maroto. E para o brother que mandou... Ixi, o tempo vai fechar, mano. E para o brother que mandou aquele... A parada do save. Me manda o save que a gente vai testar seu carro. Eu vou regular ele e vou mandar ele para você. Obrigado, obrigado mais uma vez, rapaziada. Vamos chegando nos mil, hein. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.